Antes de decidir sobre a federalização da investigação sobre a morte da vereadora Marielle Franco, a relatora do caso no Superior Tribunal de Justiça abriu prazo para a família e para os acusados do crime se manifestarem sobre o incidente de deslocamento de competência. A federalização da investigação foi sugerida pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, em setembro. Atualmente, a investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes é conduzida pelas autoridades do Estado do Rio de Janeiro. No STJ, o caso está sob a relatoria da ministra Laurita Vaz, da sexta turma. Inicialmente, a relatora havia negado o pedido da família da vereadora e dos acusados, Rony Lessa e Domingos Inácio Brazão, por entender que o incidente de deslocamento de competência tem como pano de fundo investigações em andamento e sujeito a sigilo. Mas a ministra reconsiderou parte das decisões anteriores e abriu prazo de dez dias para que os dois lados se manifestem sobre o incidente de deslocamento de competência, além da Procuradoria do Rio de Janeiro e a Advocacia-Geral da União, que receberam o mesmo prazo. Legenda Adriana Zanotto